MÚSICA MÚSICA Essa é com Tita Hurst. Com uma linda voz, venceu o Eurovision. O austríaco Tom Neuert criou essa personagem, pois viu uma chance de responder a intolerância que sofreu na adolescência por ser homossexual. A Áustria voltou a vencer o concurso depois de muito tempo. A última vez que o país ficou com o título em um Eurovision foi em 1966. MÚSICA 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 E aí